Ai, 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 poxa, ficou bonito, hein? Olha, você ficou. Júlio, os seus amigos gostaram. É, muito, muito, viu? Olha, e até mostraram umas coisas que eu posso melhorar no próximo vídeo. Por tritão, viu? Eu me senti até artista de televisão me vendo na fita. É, hoje a escola está muito diferente. É, ainda bem, não acham. Ficou bem melhor, porque era meu tempo. Não tinha nada disso.